E tamo de volta com mais Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin. Bom, a gente chegou nos capítulos aqui e no final tem um epílogo. Eu não tenho ideia se esse epílogo é uma cinemática ou é uma gameplay, cara. Vamos lá. É da natureza das feras que grandes batalhas surgem quando os poderosos discordam, mas teus passos ainda podem ser predeterminados por aqueles que observam não cada fio, mas a grande tapeçaria como um todo. Vamos lá. Vamos ver que bagulho é esse, né? O que é esse epílogo? É uma gameplay? É uma cinemática? I don't know. Será que é uma missãozinha? Por que a arma não se mantém? Eu senti a força. Eu senti a força. Eu senti a força ainda. Eu não falei a mágica corretamente. Eu tenho que voltar novamente. Aigna é a necessidade. Eu não vou desistirar a responsabilidade. Não vou desistirar a responsabilidade. O Doro, a ser a temporis acta. 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 Caramba! O Doro, a ser a temporis acta. O Doro, a ser a temporis acta. O Doro, a ser a temporis acta. Corre, Strylka! Ou voa! Flutua! Strylka, após todos os seus, todos os que você sacrificou, seu manipulador-manipulador te abandonei! Não! Enfim dessa charade, meu puxado! É hora de terminar isso! O que? Destrua ela! Caramba, eu tenho que destruir os bichos! Eles estão vindo pra cima da gente aqui! Ah, tá todo mundo aqui, vamos vir aqui! Hum, isso aqui faz o que, hein? Eu não consigo recrutar nada aqui! Ah lá, os arqueiros já estão matando tudo aqui! Dá um debuff aqui! Ah lá, jogou uma raiz do chão! Venham! O meu lor vai me guiar! Vem! 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 Eu não consigo recrutar nada, galera! Essa é uma visão da Strylka. Eu só consigo lutar aqui. Ah lá, todo mundo pode voar aqui. Quase todo mundo praticamente, né? Ela tá falando com quem? Ela tá falando comigo? Será que ela tá falando com Demekrius? Não ficou claro com quem que ela tá conversando? Na... Na visão dela. O dano desses carinhas aqui é muito alto, cara. Rapaz, tá vindo um monte de inimigo aqui. Eu tenho que sobreviver por quanto tempo? Deixa eu dar escudo e curar os caras aqui. Dezenove de quarenta, cara. Caramba, que bicho é esse? Reposição. Que show da Xuxa é esse? Olha o bicho. Mata logo. Eu não vou subir ali. Eles já viram pra cima de mim. Vamos ficar aqui lutando. Vamos tacar flechada aqui no meio. Eu sou a Xuxa! 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 Você não vai deixar esse lugar, Sfrildo! Isso não deveria acontecer. Dama em área. Por quê? Ah, agora tá começando a cair flecha ali. Legal a habilidadezinha de flecha. Ah lá, começa a chover. Cadê os inimigos vindo pra cima aqui? Vamos curar esses caras aqui. E... Eu queria poder recrutar unidades, mas eu acho que nem tem como. Mata! 29 de 40. Se apenas você entendesse, Puppet, você poderia salvar você. Esses caras aqui conseguem atacar voando? Eu não sabia. Mata ali. Aê! Mata! Aê! Caramba voaram Eu ativei o fuzilamento mágico, ali o bicho voou Tem uns fantasmas aqui, 38 de 40, vai acabar Vamos vir pra cá Grita Caramba, o grito A tordoida Silas, tem que lembrar de usar Não é um arquiteto tão poderoso Não é um arquiteto, certo? Agora, para completar a destruição Isso não pode ser E ainda é O que você pode dizer? Não pode falar comigo Por favor, não pode falar comigo Eu falo para você, Puppet Não pode me dizer assim No, an equal share We take an action Minha will dost have the same import as yours Art thou so surprised? Every step has been prescribed Across the pages of time Both thine and mine Por favor Oh no! Por favor, Türkiye Por favor, oume Minha própria irmã! Ela não pode ser minha fãs fãs, mas não pode ser minha fãs fãs, O que eu fiz? Nós todos agimos em acordo com o plano de arquiteto. Eu, dê-lhe minha alma e muda essa magia com intenção ruinosa. Eu saí o terra que ela está em cima. Eu tente a moça que não tentarei usar ela. Eu tente a moça! A vitória é a morte! A morte! Agora tua dor é em mim! Não! Não! Eu posso quase ver minha face! não! Uau! Quão delícia esse gosto! Um néctar de ambições é... 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 caralho! e aí ela tá dentro da pedra esse tempo todo a Strelka e a irmã dela e A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Menos ainda sobrevivem ao primeiro ano, pois há muitos perigos, tanto para o corpo quanto para a alma. E no entanto, a cada toque do sino da aurora, eles ainda marcham para terras em ruínas, focados no objetivo de sua coragem inabalável. Agora acabou. Caramba, cara. Eu gostei de jogar a campanha desse jogo, ele é pequenininha, ele é muito mal otimizado, ele trava pra cacete, mas ele não é um jogo ruim. Eu ainda não joguei o multiplayer e nem o modo conquista dele, mas eu pretendo testar mais tarde. Espero que nos créditos não tenha nada, né? Acho que não tem absolutamente nada aqui. Tiveram algumas missões do jogo em que eu sofri pra cacete. O plot twist final do jogo valeu a pena. Agora, a gente não sabe se o Demekrius conseguiu fugir ou se a Strylka maculou o corpo dele e ele se tornou receptáculo dela e da irmã. É possível. Agora fica difícil saber, né? Acho que não vai ter nada aqui nos créditos, não. Vamos lá. Ganhamos pontinho aqui, upamos de nível. Não tem mais nada pra fazer nesse jogo. Que não seja seleção de capítulos ou... O modo conquista, né? Dá pra fazer o epílogo de novo, mas... Só isso. Bom, galera. Eu não sei se eu vou estar jogando o modo... O modo conquista. Tem um modo conquista aqui, ó. Talvez eu traga uns vídeos do modo conquista. Eu cheguei a testar uma vez. É maneiro. A gente pode escolher a facção que a gente quiser. A dificuldade que a gente quiser. A gente tem vidas e um limite. Talvez seja maneiro jogar. Eu não sei. Tem Noturnalis. Tem os discípulos de Zint. Dá pra jogar com os Tempestforja. Dá pra jogar com os rapazes cruels. Os Orrox. Talvez seja maneiro jogar um modo conquista de vez em quando, né? Sei lá. Vejo vocês no próximo episódio de qualquer outra coisa aí. Comentem. Vocês querem ver Down of War 1 e 2? O 3 já tem no canal. Mas se vocês quiserem Warhammer 40k, eu posso trazer. Fui!